E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo eu quero te mostrar a promoção pra você ganhar dinheiro no cadastro. Criei uma conta no app, você ganha dinheiro, tá? Na descrição tem alguns links, tem o link do meu grupo no Telegram, se você tiver uma promoção nova de como ganhar dinheiro, um cupom novo PicPay, sai primeiro aqui. Então dá uma olhada no link que tá na descrição. E também tem o link de um vídeo que eu postei recentemente com dois cupons para o PicPay. Se você usa o app, clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então, a primeira promoção é do PayPal, você consegue ganhar 3 dólares aqui no cadastro, tem todo um processo que você precisa fazer. Não vou explicar nesse vídeo porque na descrição tem o link do vídeo com passo a passo de como criar uma conta aqui, de como ganhar essa grana, beleza? Então clica aí e dá uma olhada, mas basicamente é uma promoção oficial do PayPal, beleza? A segunda promoção é uma promoção Sofisa, é um banco aí já bem famoso. Então eles estão fazendo uma promoção de novo usuário. Você se cadastra e você ganha um bônus. Quem te convida também ganha um bônus, tá? Bem fácil mesmo, bem tranquilo. Como eu falei, na descrição também vai ter o link para você fazer o cadastro. Aliás, o vídeo ensinando como fazer o cadastro e enfim, todo o passo a passo lá. Então é só clicar aí e dar uma olhada, tá? Se você ficar explicando o passo a passo de cada promoção aqui, o vídeo ficaria muito longo. Então só mostro para vocês rapidamente e se você quiser se cadastrar em uma promoção específica, você clica no link, beleza? Então essa aqui é a segunda promoção da Sofisa. Você cria uma conta e ganha o bônus. Bacana que você pode convidar amigos também depois e ganhar bônus de 50 reais. No caso da promoção do PayPal, não, tá? Você só ganha no cadastro e tal. Não dá para convidar amigos. Aqui você consegue convidar amigos. E por fim, a promoção oficial do mercado Bitcoin. Aqui você ganha um bônus em Bitcoin, obviamente. Essa promoção também tem o link embaixo explicando. O bacana dela aqui também, depois que você se cadastra, faz todo o procedimento, você também pode convidar amigos e também ganhar bônus. Se não me engano, o bônus aqui é de 30 a 50 reais, não lembro exatamente. Mas é um bônus bacana por amigo que você convida. Então, duas promoções que além de você ganhar criando conta, você também ganha convidando amigos depois, beleza? Então, o link dessa promoção também está embaixo para vocês poderem aproveitar. É isso. Três promoções bem legais aí para você ganhar dinheiro no cadastro. Fui ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.